Agora a gente vai pra nossa culinária salgada, tô recebendo ele, o Alcino Vendrame, tudo bom? Ótimo, Alcino. Como vai? Graças a Deus, muito bem. Ah, que bom, que ótimo te receber aqui. Você já esteve no nosso programa, eu me recordo. Já, eu fiz uma torta doce e eu acho que foi focate, não foi que a gente fez? Eu acho que foi, eu acho que foi, eu acho que foi focate assim. Que bacana, sempre muito legal. Aliás, ele acabou ajudando a fazer, eu me lembro que a maceira começou a pular aqui em cima. Muito legal. Tive até que dançar, eu dancei. Dançou, e vai dançar hoje de novo também? A gente vai dar aquela rodada, se fica bom, mas eu tenho certeza que vai. Eu já amei a apresentação, eu sei que hoje a gente não tem tempo, né? Nossa vida é super corrida. Não, não, eu digo na nossa vida, né? Que é super corrida o nosso dia a dia e é uma ideia bacana pra gente fazer, congelar, né? Pra colocar, fazer em casa, vender. Vender. Não é? Olha, tem uma história interessante essa torta. A receita não é minha, é da chefe Carmen Fernandes, o Instagram dela, inclusive, acho que eu posso falar. Pode, de vontade. Chefe Carmen Fernandes. E ela conta, o filho dela levava 30, 40 tortas essas pra faculdade, pagou a faculdade com isso. Todo dia. Que é uma tortinha simples de fazer e você tem, ela é eclética. Tanto você faz ela doce, como salgada. Olha, aqui nós vamos só mostrar a doce, mas eu vou dar detalhe pra vocês, como é que você tem que fazer a salgada. Legal. Eu tenho que olhar pra você pôr em lugar. Ó, vamos lá então, vamos passar a receitinha pra quem tá nos assistindo, papel e caneta na mão. Vamos lá. Você vai precisar de 3 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de leite, 1 xícara de chá de queijo ralado, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de café de sal, 1 colher de chá de caldo de legumes e 1 colher de sopa rasa de fermento. É isso? Isso, então agora o que a gente vai fazer, eu vou dar pra vocês umas dicas legais. Primeiro, o queijo ralado, se você for fazer pra sua casa, é bom, vai pra, né, ajuda na massa, fica com mais sabor e tudo. Agora, se for pra vender, você vai precisar de ver que público você vai querer atender e quanto vai custar essa receita. Então, eventualmente, o queijo ralado você não precisa de usar. A manteiga é uma tradição da culinária, mas eu, particularmente, eu aprendi o porquê de não usar tanta manteiga, eu vou explicar pra vocês, é simples, eu prefiro margarina com 80 de lipídio. E por que os 80 de lipídio? Porque eu sei que só tem 20% de água e a manteiga, depende da manteiga que você compra, tem mais soro, tem menos soro, vai ter água e, às vezes, a massa não fica aquela coisa que você esperava. Na panificação, eu, particularmente, tenho usado margarina de primeira qualidade, mas só de 80 de lipídio. Então, olha, o queijo você não precisa de usar, a margarina você pode usar no caso da manteiga e, se você quiser fazer doce, a gente tem mais dois minutinhos aqui, só pra gente poder começar a fazer. No lugar do sal, né, já que você vai fazer doce, você vai colocar açúcar cristal ou demerara. Vai tirar o caldo de legumes que a gente tem aqui, vai colocar açúcar, uma colher de sopa, de açúcar, tá bom, pra massa ficar adoçada. Então, você pode pôr banana, pode pôr fruta, fruta com geleia, coloca de novo a capa por cima, a gente vai montar aqui. Depois de assado, você pode jogar açúcar cristalizada, aquela açúcar cristalizada não, como chama, açúcar cristal, ou mesmo a demerara, ou essa que não derrete. Tem uma açúcar. A de confeiteiro, não. A de confeiteiro é aquele açúcar frio, que eles chamam, é só pra enfeitar. Mas existe um açúcar, tipo açúcar cristal, ele não tem química, aí ele não derrete. Fica bonita a torta, tá bom? Maravilha, então a gente já sabe aí, tanto doce quanto salgado, é o mesmo processo da massa. Você só vai tirar o sal pelo açúcar e, eventualmente, o recheio, você vai usar um recheio doce. Eu nunca fiz com chocolate, com gota de chocolate eu já fiz. Com gotinha, deu certo. Sempre tem aquela pergunta, né, dá pra fazer com... Como é agora, a menina, ela tá na... Nutella. O creme de avelã. Eu nunca fiz com Nutella, mas dá pra fazer com chocolate, gotinha de chocolate, dá. Legal, legal. Então, vambora. Vamos, vamos. Mão na massa, então, chefe. É simples. Chefe não, né, que ele falou. Não me chama de chefe, não sou chefe. Não, eu não sou chefe, eu sou apaixonado pela cozinha. Eu sou apaixonado pela cozinha. Na verdade, minha paixão é panificação. Panificação, né. E eu uso sempre, acho que até aqui eu cheguei a comentar, tem um poema do Miyakoto, que ele fala que cozinhar é a arte do amor para com o próximo, né. Então, você tem que botar bastante carinho. E na panela, você verte tanto o amor quanto o ódio. Você tá com raiva, é ruim de você fazer comida. Não faça comida quando você não tá muito bem. Ah, muito bom. Adorei essa. Vamos lá, pode começar. Então, vamos começar. Você vai botar usual. A tortinha é de liquidificador. Dá pra fazer na batedeira? Dá. Na mão, dá também. Só que você vai ter um pouquinho mais e vai ter que botar um pouquinho mais de força, né. Tá. Aí vamos fazer no liquidificador pra facilitar a nossa vida, né. Eu acho até que tem que dar uma encaixadinha aí. Não, eu tirei pra poder ficar aqui mais fácil, pra eles poderem enxergar. Vamos lá. Então, vamos. São três ovos grandes, tá. Tá. Porque a história do ovo grande, toda receita que você pega em livro de receita, ele às vezes não menciona o ovo. Mas... Mas faz diferença. Faz. Às vezes você precisa de usar quatro. Por exemplo, na panificação, quando a gente, quando se entrarem no meu Instagram, quando eu coloco a receita lá, ovo, sempre o ovo grande. Não é o extra grande. É o grande. É o grande. Geralmente, esses ovos maiores são aqueles caipira, né, os da granja, que são os maiores. O caipira é pequeno. O caipira é o contrário. É o pequeno. O caipira é um ovo pequeno. Aqueles da granja, eles são orgânicos, né? O que é orgânico. Geralmente, o orgânico, ele é maiorzinha. Minha mão tá limpinha, eu uso bandana pra fazer comida, eu uso boneta. Fica tranquila. Ovo de feira é bom. Eu gosto de comprar ovo na feira, porque o ovo da feira, ele sempre é... Ele gira rápido. Não, ele gira rápido, né? Você não tem problema de comprar ovo velho. É, verdade, verdade. Pode me dar aqui, que eu vou te ajudar. Isso aqui também. Vamos lá, a gente vai se auxiliando aqui. Bom, um pouquinho de caldo... Eu uso um temperinho, né? Temperinho daquele pronto de supermercado? Eu, quando eu cozinho pra mim, às vezes eu faço o caldo com os legumes mesmo, né? Sem muito sódio, mas a gente tem que evitar. Aquele caldo que a gente deixa, põe os legumes e só o... Como se fosse fazer o risoto? Aquele caldinho do risoto? Isso aqui, no caso eu peguei um pozinho, que é mais fácil pra gente andar. Ou você dissolve um... Não vou mudar o nome, mas qualquer um desses de cubinho, um quarto dele você dissolve. Já, só pra dar um sabor. Isso, pra dar uma saborizada. Bom, agora vai a farinha. Colocar aqui, pegar um guarda-nação, só pegar uma colher. Só pra não sujar a bancada, não tá toda limpinha. Vamos lá, a farinha. É fácil essa receita, né? Põe tudo no sabor. Ela é fácil, ela é eclética. E ela é gostosa. Você vai assar, bom, forno, segundo a própria chefe Carmen, forno é igual marido ou igual esposa. Cada um que tem, conhece o seu, né? Então, no forno a gás, normalmente, 180 graus. No forno elétrico, eu trabalho de 165, 160, mais ou menos. Olha, vou dar uma ajudinha aqui, por causa do liquidificador não fazer muita força. Pra misturar um pouquinho, né? É, então, cada forno depende muito, né? É igual marido. É, mas essa colocação aí foi boa, essa comparação. Foi boa essa daí, eu nunca tinha ouvido. O fermento a gente vai deixar pra colocar depois. Tá na panificação também, você bate o fermento, o que você deixa pra pôr depois é o sal. Porque o sal atrapalha o crescimento. Mas, no caso aqui, é uma receita, praticamente receita de bolo. Tá. Então, espera a massa ficar mais uniforme e joga o fermento. Legal, perfeito. Então, a gente espera um pouquinho. Vou colocar agora. Agora, esse liquidificador é a nossa briga eterna, mas, olha lá, ó. Aí, ó. Quem sabe faz. Por isso que eu nem me meti, tá vendo? Deixei. Só vê onde que tá achando, tá pro outro lado aqui, que eu botei aqui, mas pra não... Eu acho que ela não... Ela não abre enquanto não para. Eu acho, não sei. Não, acho que abre sim, chefe. Chefe, é uma mania, né? Não, tem problema. Eu que não me considero. Ah, tá. Você vai abrindo, vai mexendo um pouquinho, porque é bastante farinha que vai também, né? É pra não forçar o liquidificador, né? É. Essa receita dá mais ou menos quantas porções? Então, foi boa a sua pergunta. Essas, esses... Eu brinco, eu não costumo usar a palavra marmita, eu particularmente. Porque não me traz boas recordações, sabe? Eu comi muito de marmita, o pessoal deixava cair água dentro, roubava mistura. É outro tempo, mas é... Mas essa aqui é... Essa é de 400 gramas. Tá. E pra vender, você pode fazer na de 200. Então, a de 400 vai dar mais ou menos 5 unidades. Tá. 5 unidades nesse tamaninho aqui, mais ou menos. Já a de 200 vai dar mais ou menos 8. Não chega a ser o dobro, não, tá? Que com certeza deve ser a que o... Fazia pra vender. Fazia pra vender, né? Qual do tempo até, né? Que eu levava na faculdade, tá? Pra comer também é mais prático, né? Mais fácil. Pode untar a forma. Eu acho que como vai bastante gordura, ela acaba... Ela destaca, né? Da própria bandeirinha. Ela mesmo dá uma soltada, né? Perfeito. Vamos bater mais um pouquinho. Bate mais ou menos uns 5 minutos pra ela chegar na... É, ela tem que tá bem... Bem uniforme. Bem uniforme, né? Pra gente poder... Jogar também o fermento. Dá pra fazer com farinha integral? Dá pra fazer? Ó, vou fazer uma coisa. Eu prometo pra vocês que eu vou tentar essa receita não vegana, porque vai ovo. Tá. E pra substituir o ovo não é muito fácil, mas dá pra fazê-la vegetariana. Vegetariana. E dá pra usar, eu acho que vai dar pra usar farinha de aveia. Ah, entendi. Porque eu tô fazendo um bolo de banana muito legal, vegano. Tá. Não vai ovo, não vai nada. E com farinha de aveia. Você pode substituir a de trigo pela de aveia. Muito bom. A gente pode até voltar. Se me convidarem, eu volto pra fazer um bolo de banana aqui. Com certeza, já tá convidado. Eu quero. E é super prático, né? Prático. Vamos botar o fermento. Ok, pode substituir o fermento pra continuar batendo. Não para de bater não, tá, gente? Vai mexer. Olha, já parou, tá vendo? Tá mexendo mais um pouquinho até dissolver toda essa farinha aí. É, aquela força um pouco no liquidificador. Mas já dá pra ver que ela é uma massa, fica bem lisinha, assim, né? Fica. Bem... Vem aqui que você dá uma olhadinha, que a câmera não pode vir até aqui. Deixa eu ver, peraí, ó. Vou entrar aqui pra você dar aqui. Deixa eu ver. Ah, fica bolo mesmo. É. Ó, uma consistência de bolo. Ó. Hum, perfeito. Ó, tá vendo aí? Não fica líquida não, né? Ela fica bem... Não. Até por causa da farinha, né? Ela dá essa sustância na massa. Mas deve ficar muito boa com farinha integral também, né? Eu não fiz, mas eu juro que eu faço e ponho aqui. Ai, me fala, eu quero. Eu ponho pra vocês aí, eu aviso. Vamos só ajudar aqui o liquidificador. E aí a doce, então, a gente só trocaria, colocaria aí o açúcar nesse... Ou demerara ou açúcar cristal. Ou se a pessoa quiser o açúcar branco comum também. Pode. Do jeito que ela achar melhor, né? Na verdade, a culinária nada mais é que uma porção de experimento que vai dando certo, né? Uns dão e outros não, né? Ou não, né? É, uns dão e outros não. Ou não, né? A gente vai. Qual a diferença? Ela começou de novo a funcionar. Agora vai. Olha, eu vou até roubar aqui o que eu sujei minha mão, viu? Então fica à vontade. Você não pode. Na verdade é uma bandana pra você que sabe usar. Ah, boa. Eu uso assim, colorida, faz a cozinha também ser divertida, né? Pra mim é uma farra. Tá quanto tempo já na cozinha? Na verdade, cozinhar eu cozinhei dos 13, 14 anos. Eu fui operador de bolsa por 20 anos, operador de mesa por mais 7. Muito, muito grande. E aí, uma série de coisas. A gente, o mercado começou a ficar pequeno pra operar cliente de bolsa. Eu entrei pra panificação. Então, de panificação eu tenho 5 anos. Mas você, não tinha ninguém da tua família que... Eu não entendi sua presente. Você que chegou a fazer? Não, foi até eu mesmo. Você que foi o primeiro aí. É só os seus filhos que vêm com você? Com seus filhos, né? Ah, ela cozinha bem. O Matheus tá aprendendo, mas a Isa me ajuda a fazer pão. Ah, é verdade. Eu lembro dela também da outra vez. Ele fica mais nas redes sociais, né? Cuidando dessa parte digital, né? Agora tá me ajudando muito com isso. Legal, muito bom. Bom, agora é o seguinte. Nós... Vamos ver aqui, eu não tomo as minhas formas. É. Na hora de você colocar, você põe um pouquinho por baixo. E aí você vai... Põe o recheio. E põe o recheio por cima aqui. Tá. Eu trouxe hoje um... Nós vamos fazer um recheio de presunto e queijo. E por cima eu vou jogar um parmesão pra dar uma gratinada a uma delas. E eu sou suspeito de falar, minha mãe usava sardinha em lata com salada de tomate. Eu gosto muito. Eu trouxe uma sardinha, essa sardinha em conserva. É. E a gente enfeita um pouquinho, mas eu não trouxe a azeitona. E aqui nós temos um legume. O legume eu dou uma cozidinha bem rapidinha nele, de 4, 5 minutos no máximo. Aí faz um panachê. Isso cada um vai cozinhar como quer, óbvio, mas... Faz um panachêzinho numa frigideira com um pouquinho de manteiga, uma ervinha. Então você vai pôr ao fundo, vai botar o recheio, vai colocar um pouquinho de massa e vai pro forno. Bem simples. Não dá 45 minutos pra fazer todo o processo. Bem simples mesmo. E é bom porque aí quem quiser um recheio mais leve vai de legumes. Quem gostar de um recheio mais... Mas aqui dá pra fazer vários, né? Dá pra fazer de frango. Dá pra... Frango com requeijão. Tá, mil e uma, né? Calabresa. Que mais? Dá pra você fazer frango com requeijão, calabresa. De vários peixos. Pode pôr batatas, pode pôr alguma coisa diferente aí. Sim, muito bom. Ela é muito eclética. Vai da sua criação. Lembre-se que cozinhar é um ato de amor. Então vamos lá. O amor, o impor... Né? Não passa mal, né? Não. Procura esse poema do Miyakoto. É lindo. É bem curtinho, bem pequenininho. Você vai fazer quantas? Quatro? Ou quantas é isso? Aqui vai dar... Vamos ver aqui. Vamos ver. Não tem recheio pra tantas. Eu acho que a gente vai conseguir fazer... Não só duas, três... Uma de cada sabor. Quatro dá pra fazer. É. Fazer de cada sabor aqui. Você viu? Não precisa untar porque já vai... Eu não costumo untar. Tem gente que unta. Eu acho desnecessário. Tá. A gordura ainda da própria massa. Ela vai óleo, vai margarina. E aí você pode vender a quanto, mais ou menos? Tem mais ou menos uma base, assim? Olha, não é que não tenha. Primeiro que as regiões do Brasil são distintas e as coisas estão muito caras. Então não adianta eu botar um preço pra quem mora na Manaus e um preço pra quem mora em São Paulo. Tá. Aqui é sempre tudo mais caro. Não sei te dizer, viu? Eu tenho um amigo meu que mora no Maranhão e o cara pena pra fazer pão lá. Sério? Uau. Porque as coisas não são mais baratas que aqui, não. Sério? Eu achei que aqui a gente ainda tava ganhando o mais caro. E aqui você tem tudo. Você tem muito atacadista. Tem muita opção, né? De lugares também, né? Pra comprar. Então só põe no fundo, né? Aí depois... Não, depois você põe o recheio... É, depois o recheio, aí depois você completa. Isso? Isso. Tá. Gente, é super bom. Vamos fazer essas quatro? Vamos. Porque eu não sei do... Já dá certinho pra não faltar. Não faltar pra parte de cima. Não, mas já tá ótimo. É de legumes, pra quem preferir. Ó, vamos colocar... Eu vou pegar a mesma colher da massa, mas... Ah, claro, pra não atrapalhar aí. Ó lá. Legumes. Você põe a quantidade que você quiser, não tem também... Legumes a gente vai fazer duas, tá? Você colocou o que aí? Cenoura? Aqui tem cenoura, abobrinha. Abobrinha. Chuchu. Eu não quis pôr batata. Tá. É bom porque a massa já vai... É. Carboidrato aí, também. Se quiser uma massa mais levinha, já fica aí a opção também. E olha, você trabalha onde... Conta um pouquinho como que é a sua rotina. Você faz só em casa, artesanalmente? Não, eu tinha um espaço, uma padaria artesanalzinha, pequenininha. Mas aí pediram prédio, os aluguéis. Eu moro num bairro que os aluguéis estão um pouco altos. Aham. E hoje eu tô me virando em casa. Em casa mesmo, né? A gente tem... O bom do Brasil é isso, né? Que a gente pode cozinhar em casa e vender, né? Porque não são todos os países... Eu não sabia até porque sabia. Não são todos os países que você pode fazer na sua cozinha... A Itália não pode. E vender. Nos Estados Unidos também não. Então é muito interessante. A gente tem essa possibilidade no nosso país e muitas vezes a gente nem aproveita. Você quer... Vou pôr mais uma aqui ou dá pra pôr mais um pouquinho? E a gente nem aproveita isso, né? Muitas vezes. Não. Então a gente tem que ficar ligadinho, né? Procura lá no meu Instagram. Eu tenho um YouTube. No YouTube, inclusive, eu tenho algumas receitas de pão. Vou voltar a colocar. Você faz só... Só no YouTube é só pães que você coloca... É, mas eu vou mexer com outras... Normalmente pão. Agora andaram me pedindo, porque eu faço bastante coisa abacalhada. Muita coisa que eu posso no Instagram estão me pedindo. Eu só falo, eu quero. Ah, me ensina aí. Aham, legal. E é legal que o pessoal gosta de aprender, né? De se arriscar. É bacana isso. Isso é muito bom. Bom, a sardinha, a gente dá uma desmontadinha, porque sardinha é uma coisa muito forte. Ah, tá. Como se fosse salpicar mesmo ela, né? É, depois você guarda um pouquinho pra enfeitar a parte de cima. De cima, que nem aqui. Essa daqui que você fez, você colocou a azeitona também. Você pode colocar em casa, se você gostar, se não gostar. É, azeitona, sardinha, alcaparra. São coisas assim... É igual uva passa no Natal, né? Não é? Não é todo mundo. Eu, particularmente, não gosto muito de sardinha. Eu adoro atum. Eu ia fazer de atum, trazer atum pra cá. É, eu adoro. Mas, por exemplo, cuscuz que vai à sardinha, eu gosto. Você precisa... Tem, tem. Só por causa da sardinha. Então, você pode também colocar o recheio que você quiser. Se quiser fazer de atum, também dá, né? Pra fazer nessa receita, né, Alcino? Dá. Outra coisa legal pra gente poder fazer, pra ficar mais em conta, Eu não costumo usar requeijão, até porque requeijão de culinária é um requeijão que vai amido. Eu não gosto. Eu, praticamente, não gosto. Já tá botando farinha. Sim. Então, eu costumo usar... Eu faço um bechamel. Que é bem mais gostoso, né? É mais gostoso. Você capricha no bechamel. E aí, com o bechamel, você põe o frango, você põe a linguiça, se você quiser. Dá pra pôr até o atum. Sim. Fica bem bom, né? Bom, o recheio aqui é presunto e... Presunto e queijo, tá? Não tem muito segredo. Aí, então, você fez uma camada de massa, uma camada de recheio e agora mais uma camada de massa. Mais uma camadinha de massa. Depois vai pro forno, a mais ou menos... Se for a gás, e você conhece o forno, 180 graus. Se eventualmente for elétrico, eu aconselho você botar 165, por aí, porque a diferença do gás por elétrico é a constância da temperatura. Tá. E quanto tempo? Mais ou menos 20 minutos. 20 minutinhos. É bom que você pode assar vários ao mesmo tempo. Você já economiza ali gás também, se for a gás, né? Não, elas são pequenininhas. É uma coisa legal. Mas também pra vender vale a pena, tem também uma questão. Eu vou provar. Vamos ver, eu vou provar essa daqui. Pode ser? Qual que é essa aqui? Essa é de presunto e queijo, né? Pode. Essa aqui é a minha preferida. Renato já tá lá. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Deixa eu te falar na voz. Vou pegar um pratinho aqui. Mas não aparece ela, não. Deixa eu pegar um talher aqui. Todo mundo tá ouvindo, gente. É. Eu tô preocupado porque o meu forno é elétrico. Porque o meu forno é elétrico. O meu forno é elétrico não é o meu a gás. O meu forno a gás quebrou o vidro. Ah, você tá preocupado se eu vou gostar? É lógico. Ah, não. Eu vou gostar. Não como. Eu vou gostar sim, ó. Vou cortar aqui um pedacinho. Talvez eu curei um pouco a marmitinha. Não tem problema, não. É sua. Não pode reclamar. Olha que bonito. Vou mostrar aqui pra você que está em casa. Isso, essa ficou linda. Ficou bem fofa. É que o queijo mistura um pouco a massa, dá um aspecto diferente. É. Mas, assim, parece que não tá cozido. Fica, né? As partidinhas aparecendo. E quanto o chefe, você, chefe, vai terminando aí, eu já vou provar. Pode ser? Pode, lógico. Aqui você só colocou um parmesãozinho em cima, certo? Pra enfeitar isso. Nós vamos colocar agora. Pra enfeitar e é bom que dá uma gratinadinha e fica aquele queijo bem gostosinho, ó. Ó, o que sobrou aqui, daria pra fazer mais uma, tá? Tá. No máximo. Tá. A receita não é como uma matemática. Não sei que ser tão exata, no caso aqui, daria pra, eventualmente, a gente atrapalhando o queijo, hein, não? Vamos pôr pra cá. Vou pôr pra cá. O que é que você já pôe, né? Já. Pôr pra cá atrás. Hum, bom, hein? Que bom que você gostou. Aprovado. Aprovadíssimo. E o queijo, né? Parmesão é parmesão. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Sobe o sol e vamos rodar. Bom demais. Roda comigo, roda comigo. Roda, vai. Olha, eu dançando de novo. É a segunda vez. Maravilhoso. Ótimo. Alcino, muitíssimo obrigada. Olha, que delícia. Eu acho que é uma super oportunidade pra você que quer vender, gastando coco, tendo um lucro legal e é delicioso. De verdade, de verdade mesmo. Obrigado. Super fácil de fazer. Enquanto a gente foi conversando, foi fazendo, você viu? Agora vamos só dar um acabamentinho pra ficar mais bonitinho. Só pra terminar aqui, ó. Colocou a massa, deu aquele acabamento, pôs o queijinho por cima, vai pro forno e tá tudo perfeito. Eu quero muito que você passe seus contatos pra quem tá lá em casa. Tá nos assistindo na internet, enfim. Procurar você, te seguir também nas suas redes sociais. No Instagram, é auxílio em grame, como tá aqui no jaleco. Tá aparecendo aí pra quem tá nos assistindo também. No YouTube, tá como Panificação Fácil. Panificação Fácil. Aqui no meio, aqui ó. No YouTube tá como Panificação Fácil. Procura lá, vai ver a foto, vai ter a minha foto. Aham, não tem segredo, né? Panificação Fácil, você vai lá, arroba Alcino Vendrame e segue o nosso querido apaixonado pela cozinha. Não é o chefe, mas é apaixonado pela cozinha. Não sou, não me considero o chefe. Mas com muito amor, eu quero te agradecer. Já fica a volta pra você fazer o bolo de banana. Agora a gente só dá um acabamentinho aqui, ó, pra ficar bonitinho. Só colocar em cima. Ah, você coloca também o presuntinho, né? Eu não uso tomate em cima, porque o tomate, se você não comer rápido, você pode ter problema. Ah, é? De... Ah, ele fermenta, né? Ah, fermenta. Aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui uma montadinha, como que vai pro forno. Vai assim. Dá uma caprichadinha. Quem compra, come com os olhos primeiro. Olha só, essa aqui é de presunto e queijo. Até pra você também saber o que que é, né? É, e depois fica aqui, como vocês já viram aqui, que eu já provei que tá maravilhosa. Obrigada mais uma vez, Alcino. Volte sempre, tá bom? Bora. E ó, junto comigo aqui, chefe, deixa eu até falar pra você, tem... Todo dia a gente faz aqui uma frase na nossa cozinha pra inspirar quem tá nos assistindo. Olha lá, de hoje, ó. A vida é curta demais pra esperar. Faça. Então é isso, ó. Não espere, não. Não espere amanhã, não espere daqui a pouco. Faça agora. Não espere. Quer começar um novo negócio? Olha aí, uma oportunidade, né, que nós colocamos aqui pra você no nosso programa. Olha aí, vai fazer. Tem a fé, ore. Tem a fé, ore. Crê em Deus que tudo vai dar certo, tá bom? A gente vai rapidinho pro intervalo. Na volta tem muito mais, sempre melhor. Só tá começando essa segunda-feira. Até já.